Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo para o canal Modo Carreira aqui com a equipe do Londres FC e no vídeo de hoje eu vou estar contratando aqui uma jovem promessa do Barcelona galera trata-se aqui do jovem de 16 anos apenas, 16 ou 17, que é aqui o Lamine Yamal rapaziada 1,80 de altura, tá ali com a cara de adolescente dele, tem 74 de velocidade, 76 de aceração 64 de chute, ponta direita, vai reforçar o nosso time porque a gente precisa encher um pouco mais o nosso elenco já que os jogadores aqui, vocês sabem que no início do jogo eles ficam cansados muito rápido por causa do vigor baixíssimo então a gente precisa de um elenco bem grande para estar podendo colocar os jogadores aí, substituindo eles quando os jogadores titulares cansarem ele que custa aqui 590 moedas, está bem barato, vai subir aqui um pouco a nossa avaliação de time vamos estar contratando aqui ele e talvez eu libere ali até um jogador no overall ali 50 que eu não esteja utilizando tá aqui, subimos para 67% de avaliação de time, maravilha rapaziada vamos ver aqui o Lamine Yamal, ele pode atuar aqui pelas pontas né, tranquilamente também pode atuar aqui mais para o ataque, ele tem mais chute do que o Elanga, o Elanga ele é meio ruimzinho no chute eu acho que eu vou colocar o Elanga aqui na ponta e deixar o Lamine Yamal aqui no ataque galera deixa eu colocar o Imóvel aqui de novo, lembrando que o jogo agora vai ser Champions League contra a equipe do Tottenham é, tem uns jogadores aqui com 53, 52 de overall que eu vou estar liberando em breve aqui no canal rapaziada vou estar esperando passar aqui a temporada e lembrando também né, quando a gente virar aqui a temporada subir aqui de divisão, eu vou estar abrindo este agente lendário mas só quando a gente subir para a próxima divisão, na próxima temporada falta pouco, falta talvez daqui a 2 ou 3 episódios, a gente abre aqui esse agente lendário quem será que vem nesse agente lendário rapaziada, vocês vão ter que esperar aí para ver enfim, vamos para o jogo aqui contra o Tottenham pela Champions League, quartas de final e se a gente passar podemos enfrentar aqui a equipe do Liverpool enfim, vamos lá para a partida vamos lá, o Tottenham viram aí no seu 4-2-3-1 teremos agora estreia de Laminia Mal, será que ele faz um gol nessa partida rapaziada? já vai estrear na fogueira, vai estrear logo em Champions League Pedro Porro, levanta ali do outro lado Kulusevski, boa hora de pros, vamos partir na velocidade olha o passe, bela bola no Laminia Mal é para fazer o gol dele de estreante defesaça do goleiro, mano lembrando que o Tottenham agora está com um novo goleiro eu não me lembro aqui quem é o novo goleiro do Tottenham se eu não me engano o Lohrish está no banco, né vamos aqui fazer o cruzamento escanteio com muita cautela, lá vem o levantamento olha o lacrosse de cabeça, acabou mandando para fora será que dá para ver aqui o nome do novo goleiro? não dá já toca ali para o Laminia Mal vamos puxar esse contra-ataque vamos embora, Imobili vamos embora, Imobili abriram para você, Imobili é tu e o goleiro só fazer na trave olha o Benito tocou ali no Artprose tocou para o Fernando só fazer, Fernando mandou para fora o Fernando não tem um bom chute, né tem ali só 55 de finalização era para eu ter chutado com o Artprose vamos aí para o segundo tempo por enquanto 0x0 o jogo bolão no Imobili vamos vamos Laminia está pedindo Laminia está pedindo olha a chance do gol mandou para fora e não Laminia era a chance do gol da estreia mano e olha só o Laminia Mal está com face mano o cara acabou de ser adicionado no jogo já está com face o Thiago Silva que está há anos no jogo não ganhou uma face mano a não ser que ele tenha ganhado nesse DLS mas eu acho que não ganhou não, né continua com a mesma face genérica de sempre vamos lá, Mini Imobili Imobili só chutar daí Imobili de muito longe nas mãos do goleiro Vicário bolão bolão botou na frente invadiu a área nossa na hora do chute foi travado que isso olha o gol caramba estava valendo mano meu Deus eu achei que estava impedido cara ele não estava vindo de trás como é que esse passe estava valendo vamos lá para a prorrogação rapaziada por enquanto 0x0 o jogo Imobili está meio apagado hoje apesar de que teve oportunidade para fazer o gol para abrir o placar boa Pepe duas lindíssimas roubadas de bola vambora Imobili vambora Imobili acelera o Lamine está pedindo é só fazer Lamine é só fazer Lamine ele perde de novo mano pô cara eu contratei um jogador do Barcelona achando que ele jogava no nível do Barcelona mas é simplesmente o Ribamar cara é o Ribamar não dá vamos fazer aqui o cruzamento olha o Lacroix aí de cabeça isso vamos Lacroix o zagueirão tem que decidir se os atacantes não resolve o zagueirão tem que resolver para a gente espero que essa estreia dele não se repita mais mano caramba se não foi uma contratação horrorosa se ele jogar assim durante a temporada inteira aí vamos ter que demitir ele olha o Imobile pode ser o último lance aqui do primeiro tempo na cara do gol só fazer e tá lá segundo gol aqui para decidir logo a partida rapaziada 2x0 só faltava o gol dele para a gente avançar para as semifinais tem que ter gol do Imobile aqui em toda partida não tem jeito ó o Vitinho colocou ali no Candras vamos Candras vamos Candras se mostre melhor do que o Lamine tá lá tá lá mano simplesmente saiu o Lamine a mal os gols começaram a surgir rapaziada assistência aí do Candras mais um gol aí do Imobile que por sinal é o quinquagésimo quinquagésimo né se fala gol aqui do Imobile já marcou aí a meta de 50 gols na temporada e olha que ainda nem acabou vamos buscar então os 60 gols olha o Imobile aí novamente ah o goleiro pegou achei que ia dar para encobrir ele passe ali no Candras acelera a Candras isso olha o Imobile livre hat trick dele simplesmente detonou o Tottenham depois que o Lamine e a mal saiu da partida inclusive eu acho que eu vou deixar ele no banco rapaziada vou deixar o Lamine no banco vamos ver como é que ele vai desempenhar aí nas próximas partidas vai terminar aqui o jogo fim de papo 4 a 0 para cima do Tottenham e o Imobile aqui vai ser o eleito homem da partida né fez 3 gols levando a bola para casa que por sinal o gráfico da bola está muito melhorado rapaziada bom e olha só a janela de transferências aqui caramba olha esse goleiro aqui está de graça mano praticamente 20 moedas e olha só já está começando a vir aqui bastante jogadores raros aqui aparecendo para a gente assim que é bom né mas agora a gente está sem grana contratamos o Lamine Amal que por enquanto foi bagre aqui no primeiro jogo né mas vamos ver como é que ele vai desempenhar aqui nos próximos jogos tem aqui o Nicolo Cazelli não conheço o Kouame e tem também aqui o Danny DeWitt Danny DeWitt é eu acho que é isso mesmo que se fala aqui o nome dele enfim um é meio campista zagueiro e ponta esquerda esse ponto aqui rapaz esse ponto aqui seria muito bom para o nosso time rapaziada mas infelizmente não temos grana aqui para estar contratando ele e com isso galera teremos clássico inglês aqui na semifinal e clássico espanhol na outra semifinal também Londres FC contra Liverpool Barcelona contra Sevilha na artilharia aqui da Champions League nós temos o Imobile com 12 gols artilheiro absoluto vamos agora para a partida contra a equipe do Estoril pela divisão academia e o Estoril está lá embaixo mano está na 13ª colocação Estoril aqui que jogou 12 partidas e venceu apenas 3 na artilharia nós temos o Imobile com 34 gols na divisão academia o vice artilheiro tem apenas 6 gols cara como é que pode uma coisa dessa enfim vamos para o próximo jogo então está aí o Estoril vindo aí no 4-3-3 vamos para a partida Imobile em campo querendo marcar mais gols aí e lá vai ele já recebe em velocidade acelera olha o tapa para o Elanga a defesança do goleiro salvo o zagueiro na segunda vamos embora Imobile cruzar aqui para fora da área olha o Benito chutou em cima da chutou em cima do companheiro ali o Benito bolão ali no Benito de cabeça para o Imobile na cara do gol para fazer nossa ele perdeu cara chutou mal dessa vez o Imobile ele que não costuma perder um gol dali né Elanga bolão no Imobile só vamos Imobile olha o tapa de cobertura o goleiro pegou caramba os caras estão pedindo para entregar para a Soca mano vamos embora Elanga Benito só chutar Imobile está finalizando mal aqui nesse episódio o Imobile né rapaziada geralmente ele não costuma perder esses gols boa bolão ali no Elanga vamos puxar aqui o contra-ataque só vamos Candias Imobile pedindo na área Imobile está pedindo olha o Elanga mandou para fora caramba é festival de gols perdidos e olha que eu estava falando mal do Lamine mas a culpa deve ser do treinador bolão no Imobile só fazer Imobile daí a rede tá lá gol do Imobile abrindo o placar para cima do Estoril dessa vez saiu mano equipe do Estoril que está abrindo muito espaço aí mas dessa vez finalmente saiu aqui o gol para abrir o placar para cima deles vamos embora para o segundo tempo opa opa olha o Imobile vindo ele chegando para fazer mais um tá lá deslocando o goleirão sem chance nenhuma um chute indefensável isso vamos toma daí chutaço de fora e é mais um hat trick dele não pode faltar hat trick do Imobile na partida inclusive eu vou tirar ele aqui da partida que ele já tá bem cansado ele já entrou cansado nessa partida por causa do jogo anterior que foi ali para a prorrogação então eu vou colocar aqui o Lamine para o lugar do Imobile aí roubou olha o Lamine olha o Lamine vem chegando clareou para a finalização de fora nas mãos do goleiro opa se o goleiro vacilar é nóis vambora ó ó a mancada que o goleiro deu chuta falta boa caramba parou ali a finalização de fora eu acho que o goleiro ainda estava voltando guarde pros aqui para bater essa falta e está de muito longe não sei se vai no gol mas vou tentar guarde pros e para o chute nossa saiu muito mal esse chute hein bola 1 fernando só chutar fernando bateu muito mal pô finalização não é com fernando não tem jeito né rapaziada o cara até agora não fez um golzinho sequer aqui com a camisa do londres fc vai terminar aqui a partida será que teramos o último lance é contigo Lamine é e o juizão acabou aí não deu nem para cobrar o lateral fim de papo 3 a 0 3 gols do imóvel chegando aí a 37 gols na divisão academia enfim galera com os resultados de hoje chegamos aqui a 39 pontos já somos o campeão absoluto aqui da divisão academia tem 15 pontos de vantagem aqui da equipe dos chaves faltando 2 jogos para acabar ou seja os chaves só chega ali a 30 pontos o artilheiro absoluto aqui é o imóvel com 37 gols lembrando que ele também tem aqui mais 12 gols na Champions League totalizando ali 49 gols e também tem mais aqui os gols dele na Copa rapaziada na Copa Bronze que por sinal vai ser o nosso próximo confronto aqui contra a equipe do Chris Park Rangers que também é equipe inglesa pela semifinal da Copa Bronze e aqui o imóvel tem 5 gols ou seja tá com 54 gols aqui na temporada do imóvel enfim galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui e dê uma nota aqui de 0 a 10 para o Lamine e a Mal rapaziada a minha nota cara por enquanto a minha nota vai ser 2 por enquanto a minha nota vai ser 2 ele estreou muito mal também não fez muita coisa nesse segundo jogo mas pode ser que nos próximos episódios ele melhore então aguardem aí o próximo episódio rapaziada eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu fui e até o próximo vídeo